Vamos a mais um Cubo Vintage aqui, que está de longe o melhor formato de Magic. Está meio bagunçado aqui o quarto, peço desculpas. E vamos endoidar. Antes, só comentar quem puder seguir, dar like, tanto no Twitch quanto no YouTube, ou depende de onde você estiver assistindo. Eu agradeço. Quem quiser dar dislike, comentar, não gostou de alguma coisa disso. Sendo educado, eu tento responder todo mundo. E também comentar na mox.land, você loja, no site você consegue encontrar tudo que é produto de Magic, Pokémon, Box, Singles, já estamos com a pré-venda de Camigau, a Neon Dynasty, está tudo lá. Só mox.land, moxland.com, moxland.com.br, como você preferir, botar na barra do navegador, você vai encontrar. E aí vamos começar essa armadilha aqui. Comecei mais cedo, porque o draft costuma demorar, então até jogar seis partidas depois, né? E nessa época do ano eu estou meio atrapalhado de horário aqui, mas vamos lá. Ficar numa nova liga, né? Ficar com os pontos. E já estamos na fila aqui. Cuba é sensacional, já estou com seis troféus ali, apareceu. Ótimo, joguei por volta de doze, doze, de doze a quinze torneios, que de vez em quando, quando dá um tempinho, brinco também, sem gravar vídeo, né? Então, entre doze e quinze lá. Tá bom, tá dando pra jogar bastante. Não põe o dinheiro em jogo, então tem que ser só com os playpoints mesmo. Vamos lá, esse booster aqui tá triste. Ele tem de bom a fetch. O brainstorm é muito bom. Aqui pro monohead, monohead e monohight são sempre muito bons, eles são rápidos, costumam estar sempre abertas as cores, então é uma vantagem. Sneak attack de first pick, sneak attack costuma ser uma bomba, mas você já tem que ter certeza, você começa depois a caçar a Eudraze aqui, se alguém pegar, é um terror. Então entre a fetch e o brainstorm. Ambirearite, você sabe que realmente é o melhor formato, né? Então é o melhor arquétipo, mas Ambirearite não é first pick. Então pode ver a história. Aqui tá ótimo, foi um ótimo pick e o segundo booster bem melhor por motivos simples. Já tem um Eudraze. É um bom pick, até porque você vai obter formas ali, talvez volte ou... O sneak attack. Aqui você tem a Chandra, que é muito boa, tanto no monohead contra o R, tipo de coisa. Pra qualquer deck um pouco mais control. Eu não gosto do... O storm é divertidíssimo, mas se você não tem as peças exatas ali, é um desespero. E aqui já tá o Brain Freeze também, que seria uma One Condition. Não me agrada. Um dos dois votaria, mas não gosto. Aqui a melhor carta é o Natural Order. Ela aqui dá pra ir com o monohan e dá pra fazer um UG ridículo. Esse aqui pega Progênites, pega Crater Wolf, pega Titã Primeval, né? Primeval Titan. Então é isso. Eureka não é show em pé. Não é ruim. Muita gente critica o Eureka no público, mas ele não é uma carta ruim. Mas você tem que estar cheio de bomba também. E diferente do show em pé, é um pouco pior que o show em pé. Porque o show em pé você faz bem mais rápido e a Eureka põe a mão inteira. O oponente ali, talvez, se tiver duas coisas, é complicado. A Eureka você tem que ter certeza que a mão tá compensando. O show em pé vai pôr uma coisa só, fica mais fácil de resolver algo que o oponente coloque. Aqui é o banalí, que tá mais interessante. Ou o ar de mesa. O Michel Workshop muito cedo não vale a pena. Você já tem que ter pego o Artefato que compensa em Soul Ring, Monolith Sinistro, esse tipo de coisa. Então acho que aqui é o banalí. Eu não tô conseguindo reservar as cartas. Tá clicando direto, não gosto que aconteça isso. Aqui uma das cartas que... Não é a melhor carta pro Natural Order, mas é uma boa carta. Se bem que aqui eu tô indo no Botânico, eu acho. O Suspícius eu não acho ele bom pra Control. Ele é mais comum em RealMate. O pessoal tem falado bem dele em outros vídeos aí. Galera que eu tenho assistido, né? Os mais gringos que eu vejo. Não tem nem um anjo dos brasileiros que faz vídeo. Mas... Ele é melhor no RealMate. Ou talvez um W... Fora isso, não me agrada muito a cara. Aqui é um Botânico mesmo. Eles vão mover logo. Fechando na cor. Na verdade, facilitando a curva pra talvez pegar outros terrenos mais pra frente. E dar uma... Inovar. Tá. Até que horrível. Pelo menos pra gente... É, horrível. Isso aqui não tinha que estar aqui. Uma adição horrível. Isso é sensacional pro Monodeve. Restoration é mais pro deck de combo. É pra jogar com... Ikigiki. Esse tipo de coisa. Ikigiki, né? O encantamento que faz o Spirit Twin, né? Joraga é legal. Acaba sendo o Joraga aqui. O Turnabout é bem legal, mas... Ainda não vejo ele como uma boa carta aqui. O Joraga parece a melhor opção. Tá. Aqui tem... Ozelec insano. Geist no UW é legal. Titã também é legal no UW. Só no UW. Não gosto dele no White Winnie. No UW ele é bem legal. Fora isso, um... Talvez no BW também. Reanimate, a melhor carta do deck. E o show, então. Eu tô cogitando o Search for Tomorrow. Porque o show, então, eu não tenho nada ainda pra ele. Já passou dois... O segundo é o Drazer. O show, então, é tão forte. Se fizer rápido, ganha o jogo. É o show, então. Isso aqui não vai me melhorar muito a coisa. Os terrenos não eram sensacionais. Tosk me agrada. Talvez não pra esse baralho. Mas é uma boa carta. Eu tô gostando de... Fazia tempo que eu não jogava um cubo. E o Tosk tem sido bem legal. Low Under é sensacional. Pra ferrar, mas tem que ter muito dor. Tem que ter muito mais do que o Joraga aqui. Pra poder fazer rápido e atrasar e finito. Que horrível. Tradição Brasile. Titão Preto é muito bom. O Dynamo é muito bom. Mas o verde é meio inútil, né? A vantagem é pegar a Doris. Acho que eu vou pegar o Low Under aqui. Tive que clicar duas vezes. Porque ele ia dar tempo. Eu ia dar uma... Zenit. Deluge e o... A Fetch aqui. Windswept aqui. Tá. Deixar ela reservada. Enquanto. Vou cogitar o Zenit. O Zenit, se compensar em Doris, vale a pena pra trazer... O Oráculo de Mudai. A Casa Consiga da Pique. Titan Verde. O Budifete. Não tenho nada ainda sensacional. Aqui, acho que vai o Augur. O Reclameixo é uma ótima carta do site. E o Augur de Outono. Aqui, Augur de Outono. Não sei o nome. Não é tão bom contra o Oráculo. Não é tão bom contra o outro lá que ganha um de vida. Não é ruim. Mas é Double Cost Verde. Reclameixo é um bom side. Vou pôr ele aqui. Vai jogar a Land no top? Só pode ser... Voltou. Isso aqui. Não tem nada pra gente. As duas ótimas pro White Winning, né? Aqui, tudo péssimo. Vou tirar o Regisaldo, porque como passou um tombe, né? Se bem que ele faz muita diferença, porque... Aqui a gente não joga com o pessoal da mesma mesa. Legal, Eleca, vai. Magos of the Order é horrível. Não chega nem perto do que a Natural Order. É uma carta horrível. Um turno depois é a chance de perder. Vou pegar o Avenger aqui. Já até esqueci do que eu tava falando antes. Deve ser mentira. Vou pegar isso daqui. O Search Gold. O Azul tá bem fraco. Desculpa pelo barulho aqui, mas eu tô com a janela aberta, que tá calor. Aí a rua passa alguma foto, algum caminhão, né? E faz muito barulho. Mais... Mais... Porce, que é sensacional. Traz o azul de volta, o interesse no azul do baralho, né? Eu já tava cogitando cortar o azul. O Cálice é bem legal. A Nissa é... Bem média, na verdade, viu? Dá pra jogar com ela, mas... Não gastaria o First Pick com ela de jeito, né? Tentaria o Force ainda. Se eu ver que depois não dá, deixa de jogar com a azul. O Alphi... O Alphi é legal se você tem muito Eldrazi e não faz nada, né? Faz pouquíssima criatura. Se você joga com muito... Eu vi um cara que tava jogando com um monte de Dork, que nem esse, e jogando com o outro. Ficou, tá de brincadeira. Começa a tombar... Você perde a carta do baralho e procura o... O periquito na mesa, né? Você é fora. Tá. Aqui pra gente, o Ganso. O Ganso, né? Esse aqui jamais também daria segundo pick. Não é ruim. Mas é mais ou menos igual... É a mesma coisa do Search for Tomorrow. Melhor por... Pior, né? É um Search for Tomorrow pior. Só que... Isso aí que pode rodar, né? Voltar. O aspecto é sensacional. Melhor uma... Se bobear, melhor o cartão do branco do cubo. Aqui tem o Underground Seed, que é ótimo também. Dá uma versatilidade. Aqui eu tô muito no verde pra dar pick nesse daqui agora, pra tentar incluir o preto. O baralho. Não tenho tanto azul, tava corrigitando o cortar. A melhor coisa é o Ganso mesmo. O Cocktail é legal, mas não pra esse baralho. É que a gente ganha sozinho muito o draft. O pessoal não valoriza ele o suficiente. Essa carta é sensacional. Só que o pessoal pensa mais nela com o Reanimation pela vantagem de... O Oráculo aqui e Terastodonte. Duas opções. É o do Gargarot. Eu acho que qualquer um desses votos. O Oráculo é a melhor carta. E o Time Warp, né? Só que pra gente, acho que o Oráculo. O Oráculo é exagerado. Acho que o Elder talvez volte ou Terastodonte. Terastodonte é uma boa opção, por exemplo. A Tora Order, o Eureka ainda não é certeza que eu vou jogar com ele. Nem o Shontel. Oráculo. O Upheaval. O Upheaval é uma máquina. Esse não é o baralho pro Upheaval. Mas o Upheaval é muito bom. Mas eu precisava de mais dork pra deixar ele viável. Mantinha a gente com o azul. Porque aqui nesse pack, o Garruc não me agrada muito. Eu tenho as outras três peças aqui são melhores no Drop 4 do que ele. Ele dá volume de mesa, né? Volta 3x3. Não é ruim. É uma boa carta. Ótima carta. Mas aqui entre as duas aqui, eu tô entre o Upheaval e o Lange. Acho que eu vou pegar a Lange. Pra facilitar a vida, vai. Aqui, ó. Achei alguma coisa que compense o Shontel e o Eureka. A FET é muito boa, mas acho que vai ser isso aqui mesmo. O problema desse tipo de baralho aqui também é que ele não tem muita consistência no early game. Se não fizer os dorks ali, né? E se você abre uma mão muito pesada, você não faz nada. Perde sem ter feito nada. Esse é um dos drawbacks desse tipo de baralho. Era bom ter mais uma win condition nesse baralho aqui. Só o Shontel... Não dá. Tem o Natural Order. Por exemplo, eu preciso... Porque o Avenger do Aves Indicare não é o melhor álbum do Natural Order. Canal. É o outro que ganha sozinho. E tem o Colossus. Os dois no mesmo pack. Já passou dois Eudrazes. Se eu deixar passar isso, só que alguém vai pegar o canal. Porque... Depende também. Pode ser que volte, porque o pessoal já tá comprometido sem ser no verde. Aparentemente, eu tô draftando verde sozinho. Aqui, se eu não trago com o Natural Order, não trago. Só com o Shontel. E o Eureka. Eu vou torcer pra voltar o canal. O canal é exagerado. Eu só tô deixando ele passar porque eu só tenho um alvo pra ele aqui. Eu só consigo fazer uma mágica com o canal. Então... Esse é o problema. Aqui... Cracker. Meio triste. Isso aqui é horrível. Horrível ou horrível? Outra de... A Wizards empurrando o cara, que é nova. Só pra... Daqui a pouco já sai. Na próxima versão desse cubo, ela tem que sair. Isso aqui é horrível. Deixa eu ver o que é decente. Comecei a virar. Tá no deck que eu acho que é alguma coisa mais control. Gostaria mais. Até que é bom esconder... O track. Não, não peguei o track. Eu quis ir. Também, provavelmente, eu não ia usar. Eu fico falando e esqueço de fazer o que tem que fazer. Tá. O use é legal, mas... Não, não. Meus dois drops sim. É, o meu drop sim que é melhor que o uso, eu acho. O guinho é uma boa opção se o canal voltar. Se bem que ele cai na mesa cloreca, né? Tá bom, guinho. Fala, Macão. Beleza? Boa noite. Valeu aí por estar acompanhando de novo. Tá. Aqui vai ser a Sauer. Não é um Control Magic. Efeito estilo Control Magic, mas não é. Isso aqui pra morrer e o cara recuperar a criatura é dois palitos. É um bom side. Se você sabe que o cara joga com muito monstrão, muito bicho grande, realimente esse tipo de coisa, aí você traz pra morrer. No main deck, não me agrada. Side. Aqui tudo muito bom. Esse aqui é muito bom pro Whitewing e os outros dois sensacionais pro Bono Red. A gente não tá usando nada disso. Não, é um raio, né? Deixa eu fechar um double strike pra quem quiser. Tá, voltou o Terastodonte. Sensacional. Isso aí. Alvo pro Natural Word. Vou botar o canal. Aí a gente tá com bastante jeito de fazer essas coisas rápidas aqui no início. E aí precisa mais um pouco de volume aqui até a curva 3, né? Eu gostei dessa carta, mas num tipo de baralho. Não sei se ela ficaria... Eu vou pegar ela porque é o que tem na cor. Gosto muito do terreno aqui, mas... O Dash, o Gravel é legal também, mas não tá com a cor. Dava até pra forçar, talvez. Mas eu gostei isso aqui bastante no deck de... Do encantamento que fica virando permanente. Você precisa de bastante criatura lá. Fugiu o nome da carta. Tá. Tirar o Scrubber aqui pra não deixar... Facilitar pra ninguém a cor. Tem a remoçãozinha aqui, né? Apagar tixo. E o Wasteland é ótimo. Tá. Manowar. Meio que... Se bem que tem o Tinker aqui, hein? Eu não tenho um alvo também pra ele. O Tinker ganha sozinho com o Blight Steel. Eu não tenho um alvo com o Tinker. Tinker é exatamente igual o Shun, então. Mais versátil ainda porque é só pro seu lado. Só que você precisa de um alvo. Eu não tenho. Isso aqui não vai jogar. É Opposition. Aquele bicho é legal com deck de Opposition. Bem parecido com esse deck, mas Opposition e um monte de Dorm. Então... O Snapcaster é muito bom, mas... Não sei. Aqui eu tô preferindo o Wasteland Wall. Nossa, vou deixar passar o Tinker mesmo, meu Deus. Chateado com essa decisão. Eu não tenho nenhum artefato. Também não precisaria de um. Precisaria de uns três. Uns dois cinetes e algum artefato muito bom pra fazer isso. Talvez volte alguém que não tenha alvo. Vocês sabem, espada ganha jogo. Eu tenho alguns alvos pra ela aqui. É legal. A carta é muito boa, mas no cubo ela não impressionou ainda. Não tem uma carta que impressionou. Aqui vai ser a espada mesmo. Não tem nada azul. Aqui tem um Vencer. Não é ruim. O Vencer eu gosto mais de deck pra combo. Deck com trousão. Porque aí você tem, tipo, o Caracas com ele é um combo. Seu cara não faz mais nada. Você tem um Bloque Eterno devolvendo coisa pra mão. É muito bom. Espada é muito forte. Aqui nada de novo. Vai ser o... O Klopsky é uma carta sensacional. É muito boa a carta. É uma ótima carta no cubo. Custa barato no suspender. Mesmo na mão. Também é ótimo. Mas não é o que esse deck precisava. Complicado. Essa ideia que não tá ficando do jeito que eu queria. Tem na onda aqui, Deus. Tem muita peça. Eu precisava de um Titã verde aqui. O Titã verde me dava uma animada. Porque aí seria um ótimo jeito de fazer o Natural Order e... Conseguir habilitar as outras cartas aqui. Esse High End aqui, maluco. Passarinho aqui só pode ser bom, né? Que som é esse? Despinge é ótimo, mas eu tenho esses High Ends aqui bem legais também. Aqui vai ser o Passarinho mesmo. Vamos ver se eu não tô deixando nada de lado aqui. O All of Blossom podia ser uma opção. Até porque o deck não tá nada agressivo. Esse Augur aqui eu acho que eu vou tirar do baralho e trazer o... Nem tem aqui o que trazer. Talvez a Sauer, né? No lugar. Aqui tem Kikijiki, que é ótimo. Comentando as cartas aqui em si, né? A Sphinx é sensacional. White Winning é ótimo. Garante Draw no late game. A Power Stone aqui é... Pedra de Energia Gássica é sensacional também. Tá. Aqui achei o melhor possível. Esse aqui é obrigatório. Tá. Ainda bem que eu deixei passar os outros. Precisa ficar muita coisa. Eu tô com duas... Dois jeitos de colocar ele na mesa. Aqui qualquer uma dessas duas cartas seria um ótimo pick também. Até o... Eremita aqui. Mas isso aqui é sensacional. Ainda mais que o... Show Intel Eureka é o que você precisa na mesa. E o cara que se vira lá. Tem proteção contra... Mágicas, né? Pedir uma cor só. Uma cor ou mais. E esse aqui é proteção contra mágicas também, né? Contra instantâneas. Então não toma perf. Esse aqui também não. Sensacional. Outra espada, muita espada, muita espada pra esse deck. Eu tô... Possivelmente, talvez eu não jogue com isso. Survival é ótimo. Porque qualquer coisa eu troco... Groselha barata por... Pelos monstros aqui. Pra compensar uma Eureka com a mão cheia. E provavelmente vai ser isso. Porque azul tem o que é o Pirce, que não é ruim. Ele é decente. Eu acho que eu vou de Survival. Meu drop 2 tá... Mendigo. Eu não tenho nada. Arborel tá ótimo. Search é muito bom. Já tô com 3 aqui. 4. Eu acho que eu vou do Search. O jeito de trocar a carta da mão... Desvirar terreno... Conseguir combar no mesmo turno ainda com o Show Intel. Mas o Arborel, Fred, seria uma boa... Um bom pick também. Seria melhor se eu tivesse... Caramba... Dual Land verde e azul. Pra trocar o Ivan. Pena que o canal não voltou. E aí eu ia ter todas as possibilidades de fazer esses aqui rápido. Tá. Um último drop 2 aqui também. O Vendilion é legal, mas não nesse baralho. Recurring. O último do terceiro pack. Na tristeza. Porque várias vezes você já não conseguiu ir pro reanimation. Então não adianta mais pegar. Aí acaba rodando a mesa infinitamente. E aí eu vou colocar aqui. Coffee. O figurinha são ótimos. Provelo Red. A aparição é sensacional. Eu vou ter que dar uma enxugada depois. Nada pra gente. Talvez o Garrook aqui. Corpo Sides. Se tiver um deck de muito bicho rápido... Entre o Garrook ele é uma remoçãozinha. Na primeira das hipóteses. Depois ficar botando o Blook. Isso aqui não... É só pra número de elfos, né? Não, pra cada criatura. Talvez ele seja melhor que o Algor aqui. É triplo verde. Que é triste. Vamos ver. Eu vou decidir. Acho que eu não. Vou deixar o Algor. Aqui nada pra gente. A savana voltou aí. Tristeza. Sinete. Não é na cor. Até agora não adiantar muito. Já tô com bastante bloco aqui. Guilda de Lotus é legal. Talvez até... Ache espaço. Gremita é legal. Aí eu vejo que eu vou cortar. Eu acho que o Avenger dá pra espaço. Deve ter pra jogar com pouco tempo. Gremita também. Acho difícil de jogar com ele. Difícil não. Acho que é melhor do que... Nesse baralho acho que ele é melhor que o Cloud Skate aqui. Ele enche de bloco pra segurar alguma pressão do oponente. Se você tiver... Se o cara estiver fazendo nada, você paga o eco. Você tá com três criaturas 2-2. Mais ele ali, né? Bem guiado. Se der aqui é pra jogar com 16 terrenos, mesmo com tanto padrão, é pra jogar com 15. Mas... Tudo aqui é ridiculamente caro, né? Guilda de Lotus não vou jogar, né? Tem muito negócio aqui. O Slime dá pra jogar minha ideia. Vamos ver o que ele vai sacar. Isso aqui acho que não vai jogar mesmo. Eu acho que eu vou tirar o Cloud Skate também. É Double Cost azul. Aí fica o único Double Cost. Eu posso ir pro Yu, que normalmente você não vai fazer pro... Pagando pelas mangas. Ou eu trago o Cloud Skate e tiro o Guim. É, vamos ver. Deixa eu abrir as cartas aqui e a gente... Deixa eu abrir o baralho. Ver o que ele vai sugerir de terrenos. Cinco Mágicas Azuis. Acho que eu não vou jogar nem com... Acho que eu vou jogar com uma, duas ilhas só. Tem Aves do Paraíso, tem o Ganso. Tem a... Aqui é a Cariátida, aqui, Cariátida, não sei o nome dessa zinca aqui. É, tá... Até que não faz nada muito bem. Só que ele tem cartas que você abriu elas na mão a cada jogo. Se você conseguir abrir qualquer coisa dessa, com eles rápidos. Dois desse, com a Leca. Dá pra fazer umas... As frituras aqui. Nossa, que demora pra galera terminar. O que que eles estão? Aí já foi. Pronto. Três ilhas, tá bom. Quinze terrenos. Sabe que eu jogo com quinze mesmo? Tem o tanto dork. Quatro. Acho que eu vou jogar com... Vou jogar com quinze. Vou arriscar. Tá, eu tenho... Cinco cartas que não vão ver jogo normalmente. O baralho é isso aqui, né? Do... Da curva cinco pra baixo. Essas aqui é... Sorte. Deu sorte de abrir com qualquer uma das peças pra combar com elas. O slime é muito bom quando se acelera. Então, você quebra um terreno, atrasa o cara. Ele é um bloco... Ele tem death touch, então é um ótimo bloco, né? Não é um bloco. 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 Isso aqui provavelmente é a minha remoção, não é? O cloud skate. Então, cai alguma coisa muito difícil de lidar lá, ele seria um bom jeito de resolver. Cai algum oco ou alguma criatura muito grande do real em mente. Mas aí eu tiraria... Tirar o search. O search às vezes vai me encontrar uma ilha logo cedo também. Tá bom. Vou equipar assim. Vamos ver lá. Dependendo de cada match, a gente ajusta. Torcer pra não levar nabo rápido. Tem que... É o Cubo Vintage, né? Tem que ter muita sorte. Igual o cara lá, viu? Em Tom, reanimate dead. Quantas vezes vai acontecer isso? Aconteceu comigo lá. Duas vezes eu tomei esse bagulho naquele dia lá. E não tem como ganhar mesmo. Só que aí eu enfrentei logo dois... Eu enfrentei três reanimates naquele dia. Foi ontem, acho que foi. Consegui ganhar de dois. Até que tava legal o BW lá. Agora esse aqui... Não sei. Só vamos descobrir na... Na raça. Eu acho que tá melhor do que outras versões desse baralho aqui. Por causa do brainstorm e da busca frenética. Você vai conseguir ver bastante carta. Então... Abrir uma peça de combo, dar um brainstorm, já acha alguma coisa. Combra rápido. Comba na três. Tô de álbum bom pro... É... A tristeza aqui tá o natural order. Que eu só trago um terastodonte, né? Mas já é grande coisa, tá ali. Cai cedo, leva dois terrenos. Aí eu quebro um do meu pra igualar em criaturas. Boto um toque três, três desse lado. Dois toque um do outro. E tem um nove, nove. Não é terrível. Tá. Começar aqui. Vou ver. Começar que é bom, jamais. Mais... Oráculo... Se bem que tava precisando do titã mesmo. Tristeza. Se tem uma κάter aqui... descobrir o que ele esta jogando um cara de counter 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 spell daisy ta bom ta no perigo ta ótimo terastodonte a não ser que ele transforme isso num 3-3 que eu duvido ele fazer isso agora não transformou mesmo vai tomar 3 aqui no oco maluco estourar aqui que eu não quero mais comprar terreno esse é a espada e agredir o oco o oco? é o oco mesmo depois ele troca alguma coisa para a espada aqui é melhor o oco o oco é insano no oco também ele resolve tudo e aqui ele ficou aberto vazedor 3 está com caso de remoção porque ele está imaginando esse ataque aqui se eu não equipar remoção na hora de equipar se eu dou natural order também eu só facilito para ele se tiver um counter vamos lá vamos lá vai vamos lá vai vou atacar primeiro sem equipar vamos ver o que acontece qualquer coisa volta de oráculo o oco também não é uma jogada vai bloquear e destruir é ótimo eu consigo dar um natural order é o terastodonte mesmo terastodonte o slime slime é terreno é não dá tem que ser o terastodonte o 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 esse é o tipo de coisa que me irrita profundamente nesse jogo o 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 aparentemente é um 4 5 6 7 8 isso é de mais um 13 menos 4 tipos o 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 se tomar azedou o 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 pior de tudo que abrindo o ticket aqui eu acho que não vou conseguir nada porque tava jogando de novo a mesma partida eles vão falar você não perdeu a outra você teve a oportunidade de jogar de novo o segundo match então vai dar em nada o 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 E não era, era reiniciar. Tinha reiniciado o Mettor completamente. O cara conversa. Tá, tá, ótimo. Não tem elfo na 1, mas vai... Vim comércio? Bom, Floresta. Mais contrairo aí. Tá, outro control. Deixa eu comprar terreno. Comprei terreno. É, como fui verde, melhor fazer os dois. Eu não fico tão terrível na partida. Aí depois eu faço Show Intel com backup de Cauter. Estava cogitando de, se eu comprasse uma Mana Azul, qualquer coisa, ficar no backup do Manali. Esperar fazer o terceiro terreno Show Intel. Tá, cólera porque eles pegou as brancas que ele chamou, não. Balista. Tá. Tá. Se tapou, cursei pra não ter Force. Podia ser o outro, é Maracu, né? É melhor. Mas esse aqui tá colado na minha mão. Tem que ter uma noção do que é o baralho ali. Boneco. Reanimente. Triplo custo preto aqui. Castar da mão. Costuma ser viável, né? Vacilete. Vacilete, mulher. Matou. Serião. Botei só botei instante. Zica. Zica. Minha resposta. Na mão ali. Já tá no baralho. Tá no backup do Cauter aqui. Depois volta com a altura e volta com a altura. Tem mais dois turnos só. O que vocês querem? Vamos logo? Aproveitar as mãos. o topo legal oráculo não me ajuda a gente vai ter que bloquear se ele não fizer nada eu tenho dois turnos aqui bloqueados comprar a Eureka na sequência e até a próxima F6 aqui, porque eu sei que eu não passo nada colagã colagã acabou tomo 2, esse aqui vai bloquear, vai morrer, toma 2 também zero chance com essa partida tá, ele joga com o bicho evoke eu tava com o pior Eldrazi pra fazer com o show em tela ele tinha exatamente a resposta na mão, que não é alvo de mágica, tem que ser uma permanente ali criatura com evoke vamos lá, vai se eu tomo isso, se eu tomo o show em tela com o Eldrazi eu nunca vou ter resposta na mão momento mimimi aqui mas pra deixar a mão ficar mordida vamos lá vai tá decente espada espada survival com frente aqui legal tudo isso porque eu tomei a balista e levou os dois se não tinha o counter do Red Wolf se não tinha o counter do Red Wolf a escala tem o trininho do amor vai 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 passarinho terreno isso ai 15 terrenos eu só compro terreno tem que jogar assim pensando que vai comprar terreno vai comprar terreno sem criatura para descartar para o survival nem que a ureca agora não interessa com a mesa interessante no mínimo tem que pagar mas tem que pagar Vou fazer um segundo, vou tacar. Mata essa zika. Eu não pude dar algo aqui, por quê? Ah, porque é ele que controla. Nossa, que nabo. Que zika. Tinha que ter batido nisso aqui para matar. Se bem que agora ele só vai dar o draw ali. Deixa eu ver o que eu faço. Vou de survival. Eu leca agora com um só. Vou pedir para ele descer tudo que quiser. Cheio de terreno. Um dos dois. Um dos dois. Que fome. Um dos dois. Um dos dois. Que fome. tem duas mãos não tenho nada que aproveite o número de mãos mas eu fico sem na mão se eu pegar já o maracu já entrega minha jogada na sequência vou fazer isso, eu já trouxe paciência outro de Eureka aí, se eu comprar mais uma criatura eu melhoro o Eureka, eu consigo fazer tudo isso por causa do survival eu boto o Black Steel e o survival nossa, é ruim também jogar muito tempo assim, eu já tô cansado eu já tô cansado eu tô sendo comandos tá no backup do... ver se ele consegue resolver isso aí eu não vou atacar agora ou vou, não, vou atacar sim vou atacar o Dark Faden que ele não compra nem causa dano só quando é no jogador, ah, descarga, descarga, descarga exila permanente alvo é, é efeito de permanente de novo ele vai conseguir dar o alvo, né, Maracu, ou tá entrando ao mesmo tempo? acho que vai conseguir dar o alvo, né isso aí de novo ele tinha resposta mano do céu é, acabou, conserto tenho paciência carlete, brigadão aí por ter acompanhado você teve paciência que nem eu aí vou mandar o ticket lá vamos ver, vai que recupera os playpoints, né aí joga mais um de graça aí eu como não ponho dinheiro no jogo então eu só jogo enquanto eu tô renovando o playpoint tô conseguindo renovar bem consegui ganhar bastante troféu até agora das quartas do juiz já quando seis não, tá a boneca brigadão por acompanhar aí ter paciência e estamos no meio da semana amanhã eu devo amanhã é quarta amanhã eu ainda devo fazer live de novo se tiver afim tô por aqui é nóis, brigadão um abração pra você aí pra quem estiver vendo o vídeo depois ou no YouTube ou no próprio Twitch brigadão abraço e até mais fica com Deus e até mais